O crocodilo de água salgada é a maior espécie de crocodilo, podendo atingir um comprimento de mais de 7 metros e pesar mais de uma tonelada. Encontrado em ambientes costeiros e de água salgada no sudeste asiático, norte da Austrália e partes da Índia. Este réptil possui adaptações únicas que o tornam capaz de suportar a vida marinha, incluindo glândulas de sal nas mandíbulas para excreção, reconhecido por sua agressividade e habilidades de natação. Ele é um predador formidável em seu habitat. Sua dieta é diversificada, incluindo peixes, crustáceos, aves marinhas e mamíferos marinhos. Sua presença é crucial para manter o equilíbrio nos ecossistemas costeiros.